Olá, queridos amigos, eu quero me dirigir a todos, mas sobretudo aqueles que estão convictos em votar em Jair Bolsonaro, sobretudo aqueles que estão confusos, indecisos, com dúvidas de ambos os lados, e sobretudo aqueles que pensam ou estão convictos em votar em branco e nulo, que no primeiro turno correspondeu para a eleição presidencial, 29%, um número muito expressivo. Primeiro, não é momento de votarmos em brancos e nulos, nós precisamos votar neste momento em Fernando Haddad, nem que seja para fazer uma oposição depois. A crítica à oposição fazem parte do sistema democrático. Como seria uma oposição e uma crítica num suposto governo Bolsonaro, num possível governo Bolsonaro? Nós já estamos vendo antes do cara ser eleito. Quer dizer, é uma perseguição, inventam-se mentiras, fake news, notícias falsas, que foram arregimentadas nesses anos e meses todos, sobretudo um pouco antes, durante e depois do golpe de 2016, com o MBL e afins, uma perseguição, mentiras, perseguição, estigmatização, e este é um caminho que às vezes, às vezes não, ele pode levar a algo sem limites, pode levar a criminalização, sobretudo quando um governo tem todo o aparato repressivo do Estado, junto consigo. E não só um fascismo que vem de cima para baixo, repressivo, censurador, como periga ser, como essa gente quer ser, como entre a própria sociedade. Vejam os casos recentes. Vejam os casos recentes. Não estou falseando. Um mestre capoeirista da Bahia é morto, inclusive ele era conhecido do Caetano Veloso, chegou a trabalhar com o Caetano Veloso, foi morto com 12 facadas por um eleitor do Bolsonaro, confessou, foi preso e queria fugir. Quando a polícia chegou, ele já estava com uma mala cheia de roupas para fugir. professor em Natal, sendo ameaçado de morte por pais, por ter explicado como funciona de fato a Lei Rouanet, e o pai disse que ia levar vários outros pais armados, porque o cara estava fazendo propaganda de Lula e estava contra Bolsonaro. Quando o Bolsonaro for presidente, quer dizer, a escola ficou estarecida. Eleitores de Bolsonaro votando com arma, foram vários vídeos disso, com a ponta da arma digitando na urna, uma xenofobia por parte de eleitores do Bolsonaro, conforme a Folha averiguou em grupos de WhatsApp, e vários outros casos, vários outros casos, perto de nós, nas nossas próprias famílias, colegas, amigos, no setor público e privado, quer dizer, dono da van fechando a empresa e obrigando, coagindo os funcionários a votarem, se não todos estavam na rua, estariam na rua, ou estarão na rua com a camisa de Bolsonaro, quer dizer, coagindo, o Ministério Público do Trabalho não está processando ele. O dono da Marabras fez o mesmo. Quer dizer, isso já é o fascismo, isso já é o fascismo que vai corroendo a sociedade. Quer dizer, o fascismo não é apenas uma estrutura política de cima para baixo, ele é uma estrutura social, um fenômeno social, antes da Gestapo, nazista, os nazistas acabavam, depredavam com tudo que fosse judeu, perseguiam, matavam. E é um comportamento, é uma mentalidade, um fenômeno social. Diz o Deleuze, o fascismo é uma linha de morte que leva à morte do outro e de se medo. Anna Arendt estudou muito bem isso. Então, gente, é muito perigoso o discurso que Bolsonaro está fazendo, inclusive depois, já no segundo turno, nos vídeos de pronunciamento, na entrevista para a TV Globo. Ele toca em três questões que não fazem parte das urgências do país no momento. Não fazem parte. Ele fala em doutrinação nas escolas. Isso é perigosíssimo, isso que ele fala. Já vou voltar nessa questão. Ele fala em um certo comunismo, socialismo. Isso é uma mentira. Ele fala na família tradicional, uma mentira também. Porque, só para começar para a família tradicional, estatisticamente, grande parte das famílias brasileiras são constituídas por mulheres solteiras. Ou descasaram dos maridos, ou eles morreram, ou eles abandonaram. Elas com os filhos, elas criam sozinhas, ou com outros maridos que encontram depois. Ou as crianças são criadas por avós, tias, mães. Ou há casais também homoafetivos, dois homens, duas mulheres. A sociedade mudou. A família tradicional ficou para trás no século XIX. Também não era tradicional coisa nenhuma. Todo pai de família tradicional moralista sempre foi adútero. Na prática ou nos desejos inconscientes. Então, é uma coisa que precisa ser muito bem falada. A sociedade brasileira é plural, religiosamente, politicamente, em termos sociais, nos costumes. Não tem essa de família tradicional. Isso não tem nada a ver com a presidência da república. Daqui a pouco eu vou falar nas urgências. Não são essas. É um desvio de foco muito grande. E tudo que vai contra isso é estigmatizado, é perseguido pelos próprios apoiadores. Quer dizer, se instaurou um fascismo e algo pré-ditatorial. É isso que o Brasil quer apostar? Algo pior do que o desgoverno Temer? Com a possibilidade de um general Mourão dar o golpe? Em relação ao comunismo, é uma coisa que me faz vontade de ir embora deste país. Porque o mundo inteiro está discutindo o neoliberalismo. O mundo inteiro está discutindo na área acadêmica, no Estado, na sociedade, discutindo o mercado. Discutindo sociedade de consumo, consumismo. Não há nada de comunismo no mundo inteiro. E são coisas de direitofrênicos que ouvem e nem Olavo de Carvalho. Um charlatão astrólogo que mal completou o quarto ano da escola. E que seria vaiado e zombado em qualquer centro acadêmico sério. O mundo inteiro discutindo o neoliberalismo. O que pode ficar de positivo no neoliberalismo. As reformas que precisam ser feitas no capitalismo. Os efeitos nocivos do neoliberalismo. Que inclusive deflagra desde a crise de 2007 e 2008, que atingiu as superpotências. Deflagram o extremismo, uma extrema direita no mundo inteiro. Porque as políticas públicas e sociais vão se desgastando com o neoliberalismo. No máximo se fala em social-democracia, que é o que o Haddad está querendo. Ele falou no jornal da Globo. Social-democracia. As reformas, reformas tributárias que precisam ser feitas. A reforma bancária. Pode-se pensar até depois uma reforma política. Adotou o plano de governo do Ciro Gomes. Gente, e a doutrinação nas escolas. O Instituto Paulo Freire deveria processar Jair Bolsonaro por difamar completamente a memória de Paulo Freire. E querer vigiar o ensino nas escolas. A discussão crítica social, sociológica. A discussão de classe. Um país completamente desigual como é o Brasil. A discussão sexual, de sexualidade. Não é criancinha não, são pré-adolescentes. Aquele livro que ele levou, que é uma mentira, que os filhos dele são eleitos. Porque eles incentivam esse desvio de foco, essa mentira. Aquele livro que vai voltar a ser relançado pela Companhia das Letras. Esqueci o nome, a Dilma Francesa. Seria para pré-adolescentes a partir dos 11 anos. Onde a sexualidade e os hormônios estão preparados para se discutir essas questões. Para que esses pré-adolescentes não façam coisas que, por exemplo, o Bolsonaro próprio fez e admitiu que é transar com animais. Há vídeos, ele disse textualmente tudo isso. Então, é uma farsa completa. É um sujeito completamente despreparado, sem nenhum porte de presidente da República. Justamente no momento em que o Brasil precisa de uma conciliação. E precisa resolver, não essas questões que são mentiras. Um autoritarismo em tudo isso. Não, precisa resolver desemprego, precisa resolver a questão da renda, precisa resolver as reformas tributárias que precisam ser feitas, as reformas bancárias que precisam ser feitas. Precisa discutir, sobretudo, o desemprego. Discutir uma formalização dessa massa que está trabalhando, mas está na informalidade. Uma massa gigantesca que está carregando o país nas costas. Se não fosse essa massa que está na informalidade, sem carteira assinada e sem garantias de direitos trabalhistas, se não fosse essa massa, o Brasil já teria quebrado profundamente como a Argentina neoliberal quebrou. Porque é essa massa que está segurando o país nas costas. E precisam ter garantias, precisam ser estruturadas. Porque são elas que vão fazer o Brasil uma superpotência no futuro, a médio e longo prazo. E é algo que o Mangabeira Unger, que é o guru econômico do Ciro Gomes, sempre falou, e ele se encontrou com o Haddad recentemente, se chamou de amigo e tal. Então, gente, quais são as verdadeiras urgências do país nesse momento? É isso. O combate à corrupção também. Mas hoje em dia, com a lei da ficha limpa, com a independência do Ministério Público, com a independência da Justiça Federal, com a independência da Polícia Federal, a coisa ficou muito mais difícil de existir uma corrupção. Com a reforma política em relação ao financiamento de campanha também. Então, gente, Gente, qual a perspectiva de Brasil que vocês querem? Críticas, oposição, insatisfação, elas existem. E sempre vão existir. É saudável que existam. Mas elas não podem deflagrar para algo pró-ditadura, pró-tortura, para essas questões que não só não são periféricas, como são mentiras, desvios de foco, manipulação. Então, a briga agora é entre a inteligência e o despreparo autoritário. Entre a inteligência e o despreparo autoritário. E é importante que todos nós votemos, porque isso precisa ser derrotado nas urnas. Porque o tempo todo estão desconfiando da própria democracia, querendo corroer a democracia, as instituições democráticas, duvidando, desconfiando das urnas, como se o voto escrito também não fosse poder ser manipulado. Aliás, pode até ser mais manipulado. Porque foge de um controle de banco de dados. Mesmo com o cara 28 anos conseguindo ser eleito, quer desconfiar agora. Então, devolva todo o seu auxílio-moradia, todo o seu salário. Porque expulso do exército, ele foi fazer a política sem meio de vida. Um sujeito desse, sobretudo com um eleitorado que defende isso e aquilo, moralista, mas vota em Alexandre Frota, que é um paradoxo, que vota em Kataguiri, mamãe falei, quer dizer, ultraliberais, liberais que mamam no Estado. Não vão para o mercado, lógico que não vão. Porque o mercado não é o paraíso que eles disseram, e porque eles não têm competência para tal. Então, é uma farsa que está aí, que foi muito bem plantada, para enganar um eleitorado burro, mas que eu, humildemente, eu tenho convicção de dizer, é um eleitorado que tem a melhor das intenções, só falta um diálogo com as comitivas. Só falta um diálogo. Bom, por enquanto é isso, eu reforço o meu pedido de votar neste momento em Fernando Haddad. Farei mais vídeos a respeito dele como pessoa. Para mim, ele está acima do PT. Outra cabeça, outra geração. Nunca precisou de cargos políticos para sobreviver. Foi professor da USP, do Departamento de Ciências Políticas. A qualquer momento, ele pode voltar a ser professor da INSPER, mais recentemente. Tem uma carreira acadêmica. Independentemente de ter sido um ministro da Educação, que permitiu o acesso de toda uma geração de milhares de pessoas nesse país a chegar no ensino superior, no ensino médio para o ensino superior, através de políticas que precisam ser aprimoradas, ProUni, FIERAS, SISU, fortalecimento do Enem, que ele fez. E um prefeito de São Paulo, que não foi reeleito por causa de um antipetismo do momento, por ter mutado, parece que a prefeitura mutava muito os carros, e grande parte da sociedade paulistana é motorizada, pobres e ricos. E não quer enciclovia, que ele fez e que é importante numa sociedade com muito ciclismo. Aliás, Bolsonaro fala em botar um ponto, um fim no ativismo. Isso é ditadura. Começou um trabalho de humanização de São Paulo, abriu a Vina da Paulista aos domingos, privilegiou o transporte público, com os corredores de ônibus, que é algo que vanguarda nas grandes capitais, ganhou o prêmio de mobilidade urbana por isso. Em quatro anos ele fez um belíssimo trabalho que iria ser continuado. Recuperou das contas públicas, dinheiro corrupto do Maluf, das águas espranhadas. Então, isso é apenas uma defesa minha, não muito aprofundada, do porquê que o Haddad é necessário nesse momento. Eu sou crítico em relação ao PT em vários pontos, mas nesse momento, pelos direitos civis, inclusive há uma defesa dos liberais puros, e pelos direitos sociais e trabalhistas, é Fernando Haddad. Neste momento, é Fernando Haddad. Não caiam em farsas, em manipulações, em desvio de foco. Abram o olho, abram o olho, porque o fascismo vai chegar a você, a repressão chega a você. Quando você perde a liberdade de exercer você mesmo, com todas as suas opiniões, com todas as suas diferenças, com toda a sua pluralidade, quando você perde esse direito, é algo que descamba para o extermínio. Não é isso que o Brasil quer, não é isso que o Brasil precisa, nós temos urgências que precisam ser feitas, e gente muito boa está apoiando a Guaru Haddad nesse momento, com pautas proglicistas, os próprios cirurgãos, para poder ter um modelo de alangancar esse país maravilhoso, extraordinário, de gente com potencial incrível.